Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais este chat de fechamento. 4h45, pontualmente, estamos dando início a mais a este fechamento de mercado. Ontem eu vi que alguns tiveram alguns problemas pontuais na transmissão, a transmissão caiu, voltou, enfim. Mas, de qualquer forma, ontem eu passei alguns pontos que eu considero bastante importantes. E para quem perdeu o chat de ontem e quiser rever, fiz alguns comentários, principalmente sobre Petri Vale, olhando o longo prazo, eu vou até colocar, antes de mais nada, deixa eu pegar aqui, colocar o link do vídeo, né? Quem quiser assistir esse programa de fechamento de ontem, ele está gravado lá no meu canal do YouTube. Deixa eu colocar ele aqui inicialmente. Aí, para quem teve problemas ontem, então, eventualmente, dá para rever aí o programa de ontem, que eu coloquei alguns pontos aí que eu acho bastante importantes. E, eventualmente, se hoje a gente tiver algum tipo de interrupção, espero que não, espero que tudo possa fluir bem, né? De qualquer forma, esses chats aí do final do pregão, sempre também no final faço o upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, né? E faço a divulgação também sempre via Twitter. Deixa eu colocar aqui logo no início o meu Twitter também. para que vocês possam acompanhar, seguir esses vídeos. Tem bastante vídeos aí interessantes aí para vocês assistirem. Bom, vamos dar início aqui, começar a falar do nosso carro-chefe, né? Reduzir um pouquinho aqui a minha imagem. Aqui está o nosso retrato do Ibov. Está até difícil falar sobre ele, porque, ultimamente, aí, está um repeteco danado aí, alta no início do pregão, perda de força no final, né? Hoje a gente até está querendo fechar com uma alta mínima, mas, de qualquer forma, aí, o sinal gráfico continua exatamente igual, né? A gente tenta ganhar força no início do dia, e vai chegando aí no finalzinho do dia, perdendo força, perdendo força, perdendo força, deixando essa sombra aqui bastante acentuada, e, de qualquer forma, Ibov mantendo sinalização de topo. O problema é que ele sinaliza topo e não corrige, né? E aí fica difícil a gente entrar aí, abrir novas operações. Eu já tenho alguns dias aí que eu estou com os meus fiques de olho parados, né? Não abrir novas operações aí nesses últimos dias, justamente por quê? O mercado, ele continua esticado, chama a correção, porém não realiza. Se retomar a alta a partir do ponto que está, o que pode acontecer? A gente teve uma correção pequena, né? Com o risco aí de algum dia, alguma notícia um pouco mais negativa, devolver, quer dizer, corrigir de uma vez aí, nesse dia o que não corrigiu nesses últimos pregões. Então, eu fico um pouco receoso aí, em comprar nesse nível de preço que eles se encontram. Mas, como o nosso índice está em tendência de alta, não gostaria de também abrir operações de venda. Por quê? Abrir operação de venda é operar contra a tendência. Se o nosso carro-chefe está em tendência de alta, então, melhor aguardar um momento aí mais propício, né? Para que a gente possa abrir as operações também no sentido de compra. Por enquanto, aqui em cima, eu não me sinto muito confortável aí para abrir novas compras. Gostaria aí, acho que, uma região mais propícia aí para que a gente possa pensar em compras, olhando aqui essa linha de tendência de alta, alguma coisa aqui por volta entre 54 mil e 53 mil pontos. A gente está um pouco acima aí dessa região, né? Então, gostaria, sinceramente, que o IBOB corrigisse um pouquinho mais, né? Para aí, sim, com mais consistência, a gente poder entrar de forma mais maciça aí nas compras. Mas, de qualquer forma, vamos ver aí as possibilidades, né? O que a gente consegue trabalhar nesse tempo. Dos calls abertos, por enquanto, permanece apenas um, do André com a JBS, ainda continua comprado no ativo. E eu tenho algumas operações também, falando de cabeça, Segveg, Hayadrogazil, Hering, que está bastante enrolada, Croton. Não lembro se eu tenho mais alguma operação aberta, mas essas de cabeça, sim, são essas aí que eu estou tocando ainda na expectativa aí que elas venham a se desenvolver, né? Por enquanto, como eu falei para vocês, não abrir novas operações, mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada aí nas solicitações de vocês, né? Hoje não tem muita coisa a falar sobre o IBOB, porque está esse mesmo repeteco aqui dos últimos pregões. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para analisar aí essas solicitações de vocês. Começando aqui, justamente, falei na Hayadrogazil e é o primeiro pedido aqui do Ike Batista. Então, vamos dar uma olhadinha nela, como é que ela está. RADL3. Na mesa. Hoje, até no começo da sessão, fiquei bastante quieto aí para, entre aspas, não secar o ativo, né? Porque ele começou a mostrar bastante força, tentando aí buscar essa resistência principal de 25 e 38, mas, assim como o nosso IBOB, chega no final aqui, perde força aqui, está no meio do caminho. Nada a fazer com ela, por enquanto, segue congestionado entre 23 e 32 e 25 e 38, né? Seguimos a expectativa de romper esses 25 e 38 para começar a se desenvolver. Por enquanto, o meu stop está aqui abaixo dos 23 e 32, estou com o stop especificamente 23 e 29, manter o stop aí e aguardar o rompimento aí, onde ela retomaria também a tendência de alta, né? E aí abre oportunidade também para quem está de fora comprar o ativo. A próxima aqui que eu tenho também do Ike Batista, Banco do Brasil, BBS3. BBS3 também está numa situação aí parecida aí com o nosso carro-chefe. A gente tem aqui, logo acima, a linha de tendência de baixo, né? Está um pouquinho abaixo dessa LTB, porém, está muito distante aqui da linha de tendência de alta. Eu, particularmente, também não gostaria que o Banco do Brasil corrigisse tão a fundo assim, próximo dos 25 reais, para voltar a subir. Esperaria que ele fizesse uma correção pouco maior, além do nível que ele está, porque também é uma correção muito pequena, mas alguma coisa no meio do caminho, de repente aqui, quem sabe lá pelos 26 e 50, uma correção intermediária, aí sim seria um ponto interessante para tentar retomar a tendência de alta. Mas o Banco do Brasil, assim como o nosso índice Bovespa, também deixa uma possibilidade de topo e não consegue corrigir. Bom, médio e longo prazo, tranquilo aí para comprar. Agora, no curto prazo, como eu falei para vocês, o ideal que seria que ele corrigisse, fizesse um fundo aqui para voltar a subir. Então, esse seria o ponto ideal. E se não fizer isso daí? Hoje ele está tentando aqui voltar a subir novamente. Está uma pequena alta aí nesse momento. O que eu faria? Bom, se ele não corrigir, nova compra acima dos 31,10. Por que acima dos 31,10? Tem essa linha de tendência de baixo, que ele já romperia, e essa próxima resistência. Então, se ele não corrigir, uma compra acima de 31,10. Agora, nessa situação sem correção, eu entraria com o lote reduzido. Por quê? Por falta de correção, né? Qualquer noticiário um pouco mais negativo pode fazer a ação recuar aí fortemente. Então, eu não entraria aí para a trade com um lote muito grande. Mas, de qualquer forma, seria um ponto de compra acima de 31,10. Focando aí nos 35 reais, ou quem sabe nessa resistência aí principal de 37,76. E o stop, nesse caso, se continuar a subir, deixaria aqui abaixo da mínima de anteontem, né? Que ficou em 28,57. Stop em 28,55. A gente pegaria o ativo um pouco esticado, né? Mas, de qualquer forma, acima de 31,10, em situação de compra novamente. Bom, o que mais que a gente tem? Vamos lá. Paulo, Magazine Luiza, compra ou venda? Vamos ver o que está sendo sugerido com ela. Olha, Magazine Luiza, por enquanto, nem uma coisa nem outra. Por que nem uma coisa nem outra? Aqui para baixo, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, que já começa a ser rompido por esse pivôzinho que está montando, mas, de qualquer forma, não perdeu esse último fundo de 7,65, ou seja, a gente já consegue traçar uma nova LTA, pelo menos pela mínima de hoje. Então, a gente tem uma inclinação positiva aqui para baixo. Por cima, uma LPB, linha de tendência de baixo. Ou seja, a Magazine Luiza, ele está o quê? Ele está afunilado dentro de um triângulo simétrico. Então, essa formação aqui de triângulo é uma formação de quê? De congestão, de indefinição. Então, ainda não tem nada definido com ela. Magazine Luiza, a gente só vai ter alguma coisa definida, se o quê? Se perder aqui esse 7,65 ou 7,60, que é um próximo suporte na sequência, aí sim, aí montaria um pivô de baixa. Por quê? Porque a gente já tem 8,80 e 8,65, dois topos descendentes. Se montar aqui mais um fundo descendente, ou seja, topos e fundos descendentes, aí Magazine Luiza retomaria a tendência de baixa. Por enquanto, ela está exatamente indefinido, que ela tem apenas um viés negativo. Então, o que sugere compra ou venda, seria uma venda, mas não está no ponto de vender. A antecipação já foi, ela já andou bastante, próximo ponto de venda seria abaixo do 7,65. Dá para entrar, quando romper esse 7,65, acredito que também vai ser um pouco complicado, porque a gente vai pegar o stop bastante distante, estaria aqui acima de 8,65. Então, o que seria o ideal ela fazer? Ela perder esse 7,65, onde viraria para TB, no instante seguinte. Fazer um início de repique, que tem sido bastante comum nesses últimos dias, muitos desses rompimentos aqui rompem, acionam a compra, acionam a venda, e depois o ativo reage, começa um pequeno repique, contrário àquela operação que a gente abriu. Então, o ideal seria o quê? Romper, começar a repicar, formou o topo aqui, em algum ponto no meio do caminho, aí sim, aí a gente abre a operação de venda, já tem a tendência de baixa definida, e aí traçaria o objetivo e o stop. Então, acredito que vai demorar um pouquinho com o Magazine Luiza para a gente abrir algum tipo de operação, mas a probabilidade maior, nesse momento, que apareça uma operação na ponta de venda. Vamos lá aqui, Emiglu já foi, Nando, boa tarde, Evandro, por gentileza, comentar Embraer. Embraer, se não desfez o sinal, ela estava com uma tentativa de fundo. No dia de hoje, permanece, ok. Eu tinha um estudo antigo onde eu tinha um objetivo em R$27,00, ainda pensaria nesse objetivo de alta para ela, está em situação de compra, o stop abaixo da mínima de ontem, porém, a Embraer também, essa correção aqui para o gráfico principal dela, também é uma correção aqui, uma correção pequena, é uma meia correção, porque uma correção ideal seria até essa média móvel de 200 períodos, como ela fez em alguns pregões aí, onde ela deixou um bom fundo e fez uma boa perna de alto. Uma correção nesse ponto, qualquer noticiário é um pouco mais desfavorável, Embraer correlacionado com o dólar, de repente, o Involve começa a subir, o dólar começa a cair, pode fazer com que ela inicie o movimento de alta e em seguida reverta para baixo. Então, no ponto que está, apesar dessa confirmação de fundo, tudo bem, quem quiser tentar stop gain R$27,00, stop loss abaixo da mínima de ontem, mas eu entraria com o lote reduzido, porque o fundo ideal para ela seria aqui mais próximo, aqui entre R$22,00 e R$21,00. Então, está com uma meia correção por enquanto, não corrigindo o ponto ideal, mas, de qualquer forma, está confirmando o fundo hoje. Embraer já foi, Carmigo aqui, Evandro nos 60 minutos, o Ibov rompeu o suporte de ontem. Vamos dar uma olhadinha no Ibov nos 60 minutos. Eu olhei por enquanto no gráfico diário, Então, 60 minutos seria um tempo inferior. Vamos ver aqui o que a gente tem nos 60 minutos. Olha, 60 minutos, o que a gente tem aqui? Tendência de baixo, uma tendência de baixo bem sutil, e aqui, pelo pregão de hoje, uma lateralização, entre aproximadamente aqui, 54.500 pontos, até 55.400 pontos. Então, nesse momento aqui, o Ibov, quer dizer, pelo pregão de hoje, ele está totalmente indefinido. Para quem gosta de operar o gráfico de 60 minutos, acima de 55.400, compra, revertendo essa tendência de baixa para alta, e abaixo de 54.500, aproximadamente, venda, retomando a tendência de baixa. É claro que a gente não operaria o Ibov. De repente, uma Bova11, que é uma réplica do nosso índice Bovesa, estaria com uma situação muito parecida com essa. Vamos lá, JBSS3, que é o call do André, que ainda está em aberto. Eu estava comprado também nesse ativo, ontem fui estopado, pegou meu stop defensivo. De qualquer forma, a JBSS3 tentou imprimir força hoje, mas também já está perdendo força ao longo do dia. Está deixando aqui um candle ruim, um candle negativo apontando aqui uma retomada da correção, nada que preocupe com relação à tendência de alta, porém, pode fazer uma correção mais intensa. O estoque do André já está na zona de lucro, 11,66. Se alguém quiser aproveitar a indicação, se for estopado, pelo menos já garante um pouco de lucro. E o objetivo principal, não me lembro aqui o call dele, mas eu tenho um estudo aqui prévio com a JBS, 13,99 seria uma possibilidade, para uma próxima perdida de alta. Claro que nesse momento ela sinaliza um pouco de correção, a gente teria que rever aqui esse estudo para traçar um novo objetivo de alta. Mas em termos de loss, stop gráfico, 10,55. O stop protetivo do call do André, quem estiver seguindo, 11,66. Sufoco. Petro vai buscar o suporte? É o que parece, sufoco. Realmente a Petrobras aqui está cedendo bastante forte. Nesse momento aqui, na mínima do dia, no leilão de fechamento, 12,89. Ela está apontando aqui de cara para os 12 reais, que é o último suporte. E a gente tem aqui, se pegar o gráfico semanal, a gente tem um suporte aqui, mais ou menos nesse nível, de 11,82. Esse nível aqui de 11,80, pessoal, fazendo uma pequena alusão no comentário que eu fiz de ontem também, sobre Petrobras, é exatamente aqui esse nível do gráfico mensal. Qualquer fechamento abaixo desse nível é interessante até para quem opera a Petro no longo prazo para desfazer posição, porque as coisas podem ficar bastante complicadas para ela se ela perder esse nível de 11,80. Então realmente a Petrobras, nesse momento aqui, ela parece mesmo que quer buscar aqui esse suporte de 12 reais e abaixo de 12 reais ela retoma a tendência de baixa. Continuando, o que a gente tem? Compra na Oi. Bom, Oi é um ativo que a gente tem que olhar sempre com cuidado, né? Porque é um ativo muito suscetível ao noticiário, né? Ultimamente aí está na moda aí notícias envolvendo Portugal Telecom, telefônica, TIM, tudo junto, né? Vai comprar TIM, não vai comprar TIM, participação na Portugal Telecom, isso no caso envolvendo a Oi. Então, ela é muito suscetível a notícias. E trabalhando nesse nível de preço na faixa de 1 real, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda, porque o nosso gerenciamento de risco já é um pouco complicado nesse nível de preço. Bom, de qualquer forma, para a Oi, ela ainda está mantendo aqui essa tendência de alta de curto prazo, né? Enquanto não perder esse 1,25, ainda dá para ainda dá para apostar na retomada da tendência de alta. Nesse momento, ameaça perder essa linha de tendência de alta, mas tudo bem, se ela for em algum fundo acima do 1,25, o que a gente faz? A gente pega essa linha de tendência de alta e simplesmente traça ela com uma inclinação um pouquinho menor, vai perder um pouco de força, mas não perde a tendência de alta. Por enquanto, para a Oi, mantém o viés negativo, né? Mas ainda tem possibilidade de tentar retomar a tendência de alta. Qualquer coisa que for pensar com o Oi nesse momento, seria o quê? Seria para trade curto prazo mesmo. Por quê? no médio e no longo prazo ela permanece firme em tendência de baixa, então não faz sentido operar na compra com esse ativo olhando o médio e longo prazo. Então realmente, só para trade mesmo, sem operações com ela no momento, mas de qualquer forma, segue na expectativa de um fundo próximo, quem sabe pode sair uma compra aí nos próximos pregones. Eco rodovias, o Edson está comprado, se está comprado, preocupação primeira com o stop, vamos dar uma olhadinha, né? e stop para eco rodovias, abaixo, stop gráfico, abaixo de 10,09. Em termos de gain, eu pensaria aqui por volta, se a gente tem uma resistência aqui em 12,44, porém eu tenho a minha média móvel de 200 períodos, que eu considero ela como um divisor de longo prazo, então eco rodovias, olhando médio e longo prazo, por enquanto o que ela está fazendo, é apenas um bom repique, não é reversão de tendência de baixa para alta, é só apenas um repique. E olhando como repique, eu pensaria aqui num gain aqui para trade, né? Por volta de 12 reais. Stop loss gráfico abaixo de 10,09, stop gain em 12 reais. Se quiser também, eu não sei exatamente com que porcentagem você está de lucro, deixa eu só confirmar aqui quem me pediu, foi o Edson. Então, se você já estiver na zona de lucro, Edson, com 2,5% ou 3% a mais, né, no lucro, você pode aproveitar aquela regra nossa aí dos 3% ou de 2,5%. O que você vai fazer? Pegar o preço de fechamento de hoje, se você quiser seguir o meu ajuste de stops, você pega esse preço de fechamento e divide por 1,025, ou se você tiver mais o perfil do André, você olha esse prazo um pouquinho maior, você pega o preço de fechamento e divide por 1,03. Você já vai garantir a sua compra na zona de lucro e aí você vai trabalhando o stop sempre dessa forma. Subiu mais um pouquinho, você pega o preço de fechamento e divide ou por 1,025 ou por 1,03. Bom, o que mais que a gente tem é a rodovia já foi. Croton da compra. Bom, eu já estou já estou comprado em Crote 3. Por enquanto, ela segue enroscada aqui nessa resistência na região dos 18 reais, e está na mesa. Não tem muito o que fazer com ela por enquanto. No caso, eu já estou comprado com o objetivo de alta 20,75, stop loss 16,29. Para quem está de fora, compra somente quando conseguir se livrar com sucesso dessa resistência aqui de 18,07. Conseguindo aqui um pivôzinho de alta fechando acima dela, aí já dá para a gente pensar em compra com ela, no caso, quem estiver de fora. E por enquanto, quanto para a trade, alvo curto aqui, 20,75. O que mais agora? Comprado em BB Seguridade, Jorge. Então, comprado, primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no stop. Bom, o stop confirmado aqui por enquanto seria 30,69, abaixo desse último fundo de 30,70. BB Seguridade, deixou uma possibilidade de fundo ontem, um sinalzinho de fundo, mas de forma muito tímida, parece que não está querendo confirmar esse fundo por esse candle de hoje, pode estender um pouquinho mais a correção, mas de qualquer forma, se você já está comprado, deixe o stop, por enquanto, abaixo de 30,69, e se formar um fundo aqui nessa região, mais ou menos, dos 32, e voltar a subir, você traz o stop daqui dos 30,69 para um centavo abaixo desse novo fundo que formar. Por enquanto, eu mantenho o stop aqui em 30,69. E quem estiver de fora, estiver interessado aí ou pensando em uma possível compra com BB Seguridade, aguarda aí a formação desse novo fundo, quem saiu por volta dos 32 reais, pode dar uma compra com ela. E o objetivo de alta, no caso, dessa confirmação de fundo, isso aqui dá até para a gente fazer um pré-estudo aqui, tentar traçar alguma coisa aí para ele, né? Então, vamos lá. Pegar aqui um FIB intermediário, a gente traça aqui um trade mais curto, a partir dos 30,70 até os 35,20. Se quiser para o médio prazo, poderia pegar desde esse fundo principal de 27,98. Mas eu vou pegar aqui uma posição aqui intermediária. Então, fundo, 30,70. Topo, 35,20. Pessoal, vocês estão observando aqui, eu trabalho com uma plataforma gráfica diferente de vocês, né? É o Broadcast, uma plataforma gráfica da Agência Estado. Mas, vocês têm uma excelente plataforma gráfica aí, quando, felizmente, a gente teve alguns problemas aí nos últimos dias, né? Mas em termos de funcionalidade, muito boa aí, foi desenvolvida aí, parte por vocês clientes, e parte a gente fazendo testes em cima, então a gente conseguiu introduzir um monte de funcionalidades. E é uma plataforma gratuita para os clientes da Rico, né? E realmente, ela também é uma plataforma em termos de recursos muito boa. Mas eu já estou mais habituado com essa minha aqui da Agência Estado. E não pensem vocês que por ser paga, não dá problema também, não. De vez em quando, também eu tenho problemas com ela. Infelizmente, tudo que a gente depende aqui de internet, servidor, é passível aí de problemas. Bom, vamos lá. BB Seguridade. Stop Gain, a princípio, eu ajustaria aí alguma coisa aí por volta dos R$38,00. Para quem está de fora, como eu falei, aguardar aqui um fundo. Quem sai, eu posso usar uma nova compra trabalhando aqui com esse objetivo de alta. Bom, agora, Gol 4, que ontem foi um foguete, hoje também estava subindo muito forte, pelo menos no início da manhã, não vi como é que ela fechou, perdeu um pouquinho de força, mas de qualquer forma aqui está indo com tudo para cima. Fez uma correção aqui ínfima, o ideal seria uma correção mais perto dos R$13,00, mas é aquela situação, montou o pivô aqui e virou para cima, também não tem como a gente ignorar o sinal. Então, para quem comprou em Gol, eu, se tivesse comprado entraria também com o lote reduzido pela correção menor, mas de qualquer forma, ela já retomou a tendência de alta, dá para pensar num gain curto aqui nessa resistência principal de R$15,67, o stop gráfico, ele está aqui, vamos ver como é que está, enquanto está esse fundo, a gente colocaria um pouco abaixo desse fundo, deixa eu apagar isso daqui, tem um ponto aqui fora da curva. R$13,43, deixaria um stop loss gráfico em R$13,41, agora, ontem ela já subiu muito forte, hoje também subindo forte, eu acho que não é justo, principalmente para quem entrou mais aqui embaixo, deixar toda essa alta voltar, então também é válido se quiser aplicar a regra dos 3% ou 2,5%, preço de fechamento dividido aí por R$1,03 ou R$1,025, parabéns aí quem acreditou no ativo, realmente aí já começa aí a ficar bem interessante. Bom, o gol já foi, Sul América vai para onde? Olha, a última vez que eu olhei Sul América, ela estava em tendência de baixa, vamos ver se mudou alguma coisa com ela. Sul América, é, continua em tendência de baixa, já fez aqui um bom repique, fica muito de olho aí na mínima de ontem a partir de segunda-feira. Se perder esse fundo, encerra o repique, confirma topo e a gente tem toda essa tendência de baixa atrás, ou seja, é passivo aqui de retomar a tendência de baixa. Então pode até gerar uma operação, mas no caso seria uma operação de venda. Compra por enquanto, não vejo com Sul América, ela está acertada na venda e sem sinais de mudança de direção até agora. Sula já foi. Ronaldo, amigo Evandro, mercado está muito chato, realmente está chato mesmo porque eu gosto, para quem conhece o meu perfil, eu costumo indicar bastante operações, normalmente aquela minha seção Fique de Olho costuma estar recheada de operações, já tive situações onde eu já coloquei 10, 11 possibilidades tanto de compra quanto de venda, então realmente eu vou atrás de muita coisa. Mas infelizmente, nesse momento aí o mercado realmente está chato e eu não me sinto seguro em passar novas operações. Como eu falei, eu não gostaria de passar operação na venda, o mercado está com sinalização de topo, quero comprar. mas também sem corrigir fica difícil a gente ir mais a fundo com as compras, então realmente o mercado está difícil, mas vamos continuar aqui nos comentários. Bom, nem tenho vontade de pedir ativo, pois é, justamente, eu estou com vontade de retomar as minhas compras, mas também não posso passar por passar operações, quando a gente passa uma operação, a gente está acreditando naquela operação que a gente está indicando, claro que quem vai decidir se vai dar certo ou não é o mercado, mas o momento eu estou vendo aqui desfavorável para abrir novas operações, por isso que eu estou com o freio de mão puxado por enquanto. Comprado em Oi, já comentei sobre ela, se você entrou um pouquinho depois, Rafael, daqui a pouco eu vou fazer esse upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, você deve conseguir localizar mais tarde aí o vídeo aí do chat, eu já falei sobre Oi. O que me diz da Dematec? Faz tempo que eu não olho ela, é um ativo aqui para médio prazo, tem uma liquidez bem mais reduzida, mas vamos dar uma olhadinha como é que ela está. Realmente aqui começa a ficar interessante, hoje, montando aqui um pivô de alta, rompendo essa resistência de 8,27, tecnicamente aqui está retomando a tendência de alta. Agora deixa eu ver aqui essa linha inclinada, me parece que é uma linha de tendência de baixo que deve vir desde lá de trás, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, ela está até desconfigurada. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nela, põe um pouquinho só. Ah, tá, tá, lembrei o que eu fiz aqui. Na época, o que eu fiz aqui? Eu tinha feito um estudo aqui olhando o médio prazo, então vamos esquecer um pouquinho aqui a situação de curto prazo. O que a gente percebe na Dematec? Como é um ativo para a gente trabalhar mais com médio prazo, ela está trabalhando dentro do que? Dentro de um canal de baixo. Ela sobe, chega aqui na linha de retorno, na LPB, forma topo e começa a ceder. Curto prazo, ela está até começando aqui, iniciando uma tendência de alta. Mas se você traçar aqui esse canal de baixo, de médio prazo, ela está mais próximo da LPB do que da linha de retorno. Então, eu particularmente não abriria uma compra com ela agora, até porque essa compra não seria para curto prazo, seria para médio prazo por conta da liquidez menor. Vamos ver como é que ela reage mais para frente no teste dessa LPB. E se voltar a ceder, eu ficaria de olho bastante nessa região aqui mais próxima. É claro que não vai ser mais 6,65, vai ser alguma coisa um pouco mais abaixo num segundo momento quando ela começar a corrigir. ficaria de olho mais nessa região. Deu uma olhada aqui quando ela fez fundo em 6,65, quanto que ela já não avançou. Então, eu acho que para uma operação de médio prazo é mais interessante comprá-la mais perto dessa linha de retorno do que comprar nesse momento onde ela está próxima aqui dessa linha de tendência de baixa, desse canal de baixa. Apesar desse pivô de alta, se fosse trade, a gente poderia até pensar alguma coisa, mas liquidez dela menor não dá para tradear esse ativo, tem que olhar para o médio prazo. E para o médio prazo está muito perto dessa LPB. Então, acho que é melhor aguardar um pouquinho mais. O que mais? Smiles. Comprado. Eu também estou comprado, mas não na carteira direcional. Eu estou comprado aonde? Tem as minhas estratégias que elas mais ou menos espelham as minhas operações do fórum, né? E eu entrei na compra com Smiles no dia 12 de novembro. E por que não entrou na carteira direcional? Simplesmente porque nesse dia 12 de novembro eu não tinha caixa para comprar Smiles. mas como ela estava era uma indicação que estava naqueles meus de olhos eu acabei comprando apenas para controle de operação nas minhas operações das minhas estratégias que eu tenho controle desde 21 de maio. De qualquer forma, permanece válido ainda esses parâmetros aqui para Smiles. Stop Gain 52 reais e Stop Loss 44 e 49. Vamos só dar uma olhadinha rapidamente no gráfico dela. 10 maios 44 e 49 por que 44 e 49? É um centavo abaixo desse último fundo de cá. 44 e 50 44 e 49. E 52 reais também foi um objetivo aí entre curto e médio prazo por conta também Smiles já está bastante próxima aqui dessa linha de retorno aqui no caso não é um canal de baixa diferente de Bermatec é um canal de alta então também ela está trabalhando aí no médio prazo dentro desse canal de alta já está próximo aqui desse canal de alta então numa visão em mais de médio prazo aqui quem sabe mais um mês pela frente a gente consiga chegar nesse objetivo de 52 reais por enquanto é que eu vejo aí pra Smiles vamos lá Totos Totos 3 Totos tendência de baixa sinalizando o topo hoje está deixando aqui quase que uma araminha aqui de baixa muito atento com a Totos sugere encerramento do Repick podendo voltar a ceder então qualquer operação com o Totos seria venda Repick já andou bastante nesse momento aqui deixa uma possibilidade de topo e a tendência aqui da predomina na Totos é tendência de baixa Vale 5 está repicando pra buscar as médias do diário qual o alvo? Obrigado vamos ver aqui Vale 5 por enquanto aqui não me animo com compra em Vale mas de qualquer forma se ela conseguir romper os 20 e 71 ela retoma o Repick por conta que mais ou menos aqui dessa linha de tendência de baixa eu pensaria num alvo aqui caso ela rompa os 20 e 71 alguma coisa aqui por volta dos 22 reais não creio nesse momento que ela venha buscar aqui a média móvel por exemplo de 200 períodos ela já tem uma inclinação mais acentuada abaixo dela né se eu traçar essa LTB eu vou chegar a alguma coisa aqui por volta dos 22 reais então por enquanto caso ela rompa os 20 e 71 ela retoma o Repick pensaria nos 22 reais mas por enquanto ainda predomina aqui a sinalização de topo com ela ou seja possibilidade maior de retomar a tendência de baixa nesse caso aqui muito cuidado com esse suporte de 1852 se perder é o retorno aí da TB tendência de baixa Eco Rodovias também já comentei se você entrou um pouquinho depois daqui a pouco entra no meu canal do Youtube Evandro Espaço Lima que eu vou disponibilizar o vídeo do chat de hoje BVMF comprar ou vender BVMF está difícil de fazer qualquer coisa com ela a única coisa que dá para dizer com a BVMF o que é ela tem uma forte tendência de baixa atrás está com sinalização de topo em 11 reais ou seja se ela fizer uma correção mais acentuada confirmaria topo e aí eu acho que vale mais a pena apostar na venda com ela do que na compra por enquanto aqui está bem definida mas deixa uma possibilidade de topo e olhando a tendência que tem atrás tendência de baixa então para mim ela está mais para venda do que para compra o que mais Bradesco e Itaú para compra bom esses dois ativos aqui compra por enquanto nos dois apenas olhando médio e longo prazo curto para trade situação muito parecida dos dois aqui sinaliza topo porém não consegue corrigir está esticado para comprar nesse momento para trade para o Bradesco o ideal é fazer uma correção aqui mais perto dos 37 reais fundo voltar a subir e comprar e para o Itaú também olhando o trade o ideal seria o que? uma correção aí por volta dos 38 37 reais onde tem essa linha de tendência de alta fundo aqui voltar a comprar médio e longo prazo tranquilo para comprar porém curto prazo ainda está um pouco esticado para a gente pensar em compra a gente já está estourando um pouquinho o horário pessoal vamos dar tentar e ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aí falando de forma mais rápida quero comprar CESP6 o Everton CESP6 opa abri sem querer A5 espera um pouquinho só CESP6 vamos lá A5 quase nem tem liquidez bom se você quer comprar CESP6 Everton seria apostando aqui nessa tendência de alta do curto prazo torce para que ela não perca esse suporte 24,70 porque se perder desfaz a tendência de alta aí não vai fazer mais sentido pensar nela em compra aguarda fazer um novo fundo acima dos 24,70 e aí sim pode dar uma oportunidade de conta por enquanto segue corrigindo ainda sem sinal de fundo então não dá para pensar em compra ainda Petro4 já comentei BRSR6 Petro comprei Petro 12,98 coloca o stop para quanto como funcionaria o calvo bom o stop gráfico para Petro estaria abaixo dos 12 reais que é o último suporte dela então o stop gráfico 11,99 BRSR6 comprado aos 14,88 na segunda-feira BRSR6 vamos ver aqui comprado então vamos ver onde que a gente colocaria o stop bom BRSR6 está perfeita está linda aqui com uma figura de reversão para alta ombro cabeça ombro invertido hoje fazendo uma confirmação aqui acima dos 14,90 inclusive dá entrada para quem está de fora e no ativo dá para pensar uma compra hoje não dá mais tempo mas quem sabe a partir de segunda-feira acima da máxima de hoje stop principal abaixo de 13,31 stop gain colocaria em 18 reais o stop loss se quiser um stop mais curto 13,29 o primeiro segunda opção 13,49 abaixo desse nível e dá até para tentar o mais curto ainda abaixo dessa mínima aqui 13,83 13,80 então três possibilidades de stop e para quem está de fora acima da máxima de hoje a partir de segunda-feira também pode valer compra para fechar agora pessoal porque realmente a gente já está muito estourado aqui no horário infelizmente gostaria de prosseguir mas a gente tem um limite de tempo então múltiplos e L múltiplos eu também estava com de olho nela também suspendi por conta aí dessa situação aí nossa do nosso carro-chefe que não se decide mas de qualquer forma para múltiplos também uma configuração muito interessante acima de 34,92 a partir dos 35 reais pode ser interessante deixar um start para compra stop gain 40,30 stop loss 32,35 e a Ehring é a nossa famosa novela que não se decide estou comprado nela por enquanto eu mantei o stop aqui em 23,55 e quem está de fora torcer aí para que ela se livre efetivamente desses 25 reais para tentar uma compra com mais segurança siga com o objetivo de alta nessa região de 28 reais ou até quem quiser tentar pegar o ativo um pouquinho mais de consistência e esperar romper aqui todas essas máximas aqui quem sabe acima de 25,50 ela pode ficar mais interessante para tentar uma compra aí na força e aí de repente o stop quem sabe fique até abaixo da mínima de hoje ou um pouquinho abaixo dessa região bom pessoal quero agradecer mais uma vez a presença de vocês pela participação desse chat hoje desejo a todos um bom final de semana segunda-feira a gente está de volta para quem entrou um pouquinho depois não se preocupe eu vou fazer o upload lá para o meu canal do youtube evandro espaço lima vocês vão conseguir localizar e creio que daqui uma meia hora uma hora no máximo já está lá no canal e a divulgação via twitter arroba lima underline evandro para quem quiser me seguir valeu aí um abração a todos até a próxima